Mas aonde que você tirou a inspiração pra trazer esse lado da Trapassa, assim? Bom, foi um pouco difícil, porque ela é o oposto de mim, né? Como eu disse, então, eu pego algumas características, né, da internet. E uma personagem que eu acho muito legal é a Merida. Porque ela é forte, ela é guerreira, tem uma personalidade muito forte. Que a Trapassa também tem uma personalidade muito forte. E eu achei isso muito legal. Então, fui pegando características dela. E eu observei um pouco os meninos da minha escola também. Ah, entendi. Porque... A galera é pedalzira, né? Todo mundo quer ser. A Trapassa, ela é uma menina meio menino, né? Praticamente. Então, ela não se veste como menino, mas ela anda como menino, né? Eles já estão mais moleque, ali das ruas, tá? Então, eu fui observando como os meus amigos meninos andam, né? Assim, o jeito deles. Fui pegando essas duas características e deu nisso, né? A Trapassa. A Trapassa do meu jeito. Maravilhoso. E como que são vocês nos bastidores? Não só com o grupo que vocês são rivais, mas entre vocês. Rola briga, vocês são muito amigos, vocês se veem fora daqui, como é que é? Ela fez um... Tem treta aí, solta pra gente, Zaira. Conta aí. Então, no começo de tudo, a gente tinha muita briga, assim, né? É mesmo? É. Ih! É, porque... Mas briga por quê? Por quê? Porque, é... No começo dos workshops, né? É. Eu acho que a Trapassa e o Dimitri inverteram pra Zaira e Samuel. Ah, foi? Porque a gente brigava muito, muito mesmo. Ih, vocês se bateram, você, com o Samuca? Não. Não, se bateram de bate-boca, assim, se bateu a... Não de bater, bater, pelo amor de Deus. Sim, todo dia a gente tinha que conversar com, né? Com a Rosinha. É, com a Rosinha. Mas o que que era, assim? Sim. O motivo era o quê, assim? Era, tipo, ideias diferentes? É, porque... Aí, eu não sei, porque, tipo, assim, ah, não, agora nessa cena eu sou líder, agora você... Era briguinha, assim, boba, sabe? É. Coisa meio esquinha de... É. E agora, não mais, agora é suave. Agora todo mundo se brinca, todo mundo se ama, e é isso. Agora virou paz e amor. Ah, então era só, tipo, um workshop, vocês levaram a sério pra fazer um workshop direito. Só pra trazer realidade na cena, aquele gostinho ali. Pra trazer realidade na cena. Eu acho que isso é quem é muito amigo. Quem é muito amigo, aí você sabe, assim, de ter umas ideias diferentes, aí fala, não, não, amigo, eu não sei. De dar soco no amigo no meio do programa, né? De dar uns tapinhas no cinema. Nunca fiz isso com você, amigo. Nunca fiz isso com você, amigo. Ah, que coisa linda, né? Ninguém, vocês nunca viram aí em casa, né? Eu nunca fiz. Mentira, a gente se ama, a gente se ama. Se fez, eu quero uma prova. Ah, eu vou pegar. Tenho várias. Aí a produção vai colocar aqui, dez vídeos. Ah, não era eu. Sim, sim. Mas, ó, a gente mostrou a cena agora, eu queria saber de você, Zairinha, se tem alguma cena favorita que marcou, assim, a tua vida como Trapassa até agora, né? Que já tem ainda pro ar, que você não passa dentro daquele spoiler. Sim. Tem alguma que te marcou muito, assim, que você falou, putz, essa aqui foi top. Ou se não foi ainda pro ar, pode contar meio por cima, assim. É, acho que ela já foi pro ar. Foi no primeiro dia que eu entrei no estúdio do Pedalzeira mesmo. Ah. Eu fiquei impressionada, porque aquilo era tudo pra gente, né? Então, eu falei assim, nossa, que oportunidade incrível, né? Então, tem que dar meu máximo aqui. Eu fiquei muito feliz com a decoração, com o pessoal da arte, se esforçou muito, gostei bastante. Tchau, 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 tchau.